O Rei dos Reis O Rei dos Reis O Rei dos Reis A batalha já soou Cristo à frente do seu povo Multidões já conquistou O inimigo em retirada Seu furor já demonstrou Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Eis que em glória refugente Sobre as nuvens descerá E as nações que os reis da terra Com poder governará Sim, em paz e santidade Toda a terra regerá Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus E por fim, entronizado As nações irá julgar Todos grandes e pequenos O juiz hão de encarar E os remidos triunfantes Lá no céu irão cantar Venceu o rei Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Venceu o rei Jesus Venceu o rei Jesus Venceu o rei Jesus Venceu o rei Jesus